Música Então essa música ela fala que nós precisamos dar as mãos e lembrar sempre que todos nós somos irmãos que sempre que possível que a gente puder ajudar alguém a gente pode ajudar e deve ajudar a gente não precisa ir onde basta olhar em volta e sempre tem alguém precisando Música A hora chegou precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos Tanto tão morrendo tentando encontrar o machão Temos só amor Eu e você Podemos muito Somos Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Não Não precisa ir onde Procura Temos só 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 Entender, que há um danço acontecer, você também precisa querer, eu resolvi, poderoso Muito, sou um homem que pode ser o seu amor ao mundo Não precisa só te procurar ao seu redor, a vida que te faz o mundo bem melhor Eu e você, poderoso muito, sou um homem que pode ser o seu amor ao mundo Não precisa só te procurar ao seu redor, a vida que te faz o mundo bem melhor Eu e você, poderoso muito, sou um homem que pode ser o seu amor ao mundo Não precisa só te procurar ao seu redor, a vida que te faz o mundo bem melhor Eu e você, poderoso muito, sou um homem que pode ser o seu redor, a vida que te faz o mundo bem melhor Eu e você, poderoso muito, sou um homem que pode ser o seu redor, a vida que te faz o mundo bem melhor Eu e você, poderoso muito, sou um homem que pode ser o seu redor Eu e você, poderoso muito, sou um homem que pode ser o seu redor Obrigado.